A CIDADE NO BRASIL A FOMA NÃO PARA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo me enjoa, tudo me irrita Ver de mim em cima desta fronte a voz Ver quanto mais me excita Eu sofro galeria, sofrendo galeria Mas perco tudo, sempre perco a censura Só fazer o Deus da vontade E perco mesmo assim A FOMA NÃO PARA A CIDADE NO BRASIL A FOMA NÃO PARA A FOMA NÃO PARA Eu sou de não poder Eu sou de não poder Eu sou de não poder Ei, 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 ei Eu sou de não poder